A Paz Durante muitos anos, a paz reinou nessas terras. Sejam bem-vindos a Montemor. Eu sou Afonso de Monferrato, príncipe herdeiro. Não poderia eu ter sido trazido para um lugar melhor. Até a Atena. Até você. Agora eu vejo um novo tempo que se aproxima. Eu quero que você case comigo. Eu abdiquei do trono de Montemor. Essa é a chance que precisávamos. Mas nós vamos ter que agir juntos. Unidos seremos imbatíveis. Dias sombrios se aproximam de Montemor. Onde há reis, há guerra. Nós precisamos fortalecer o nosso exército. E precisamos fazer isso agora. E eles poderão nos atacar a qualquer momento. Uma mulher em sua vida, ela lhe jurará amor. Atenção guerreira. Mas trará o ódio. Prepara o escudo. Ela celebrará a vida. Cuidado! Mas trará a morte. A noite! Quem é essa mulher? Eu sou inocente! Me larga! Me larga! Vem aí a programação 2018. Vem, vem, vem! Vamos tocar juntos um ano muito especial. Tchau! 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 Tchau!